Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um FS Mods, tem trator, tem vários implementos, já deixa o like, comenta e vamos que vamos. Galera, o seguinte, esse é o Lizard SD1, olha só que legal esse cultivador, ele custa 3 mil pilas, o peso dele é de 870 kg, então você pode colocar um contrapeso de 800 kg aproximadamente. Ele fica aqui em cultivadores, ele trabalha 2,7 metros e vem esses dois modelos aqui, esse aqui é o padrãozinho, show de bola, ele precisa de apenas 85 cv para trabalhar, para funcionar. Temos aqui várias opções de cores, temos o design aqui com essa gradinha rotativa, que aí chega na casa dos 3550, e temos também esse aqui com esses dentes aqui extras, está vendo? Olha só que legal, eles balançam, tem todo o movimento, as cores aqui é a mesma coisa, e o preço também chega a 3550, tá? Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem, olha só. Olha só a animação, está vendo? Balança, é bem legal, bem legal isso aqui, ó. Olha só, tem toda a animação, esse é show de bola, vamos para o próximo. Esse próximo mode é o Wooden Fence, mais um cercadinho para você embelezar a sua fazenda, tá? Olha só, ele vem a cerquinha, que é essa aqui, está vendo? Olha, com um postinho, e aqui a ligação, e tem um postinho aqui caso você queira finalizar essa ligação, tá? Olha só como é que fica aqui, por exemplo, está vendo que ficou essa beirada sobrando? Supondo que aqui seja o limite, né? Então você vem aqui, ó, decoração, está aqui, ó, o Wooden Fence Post, e é só colocar ele aqui para finalizar, ó. Para não ficar essas duas madeiras para fora. Coloca aí, pronto, vamos ver? Aí, ó, está vendo? Coloca bonitinho, com paciência, que fica bonito. Olha só, ficou bonitinho a cerquinha, ó. Interessante essa aqui. Falta um portãozinho junto com ela, né? Mas já tem vários aí, então vem esses dois aí. O preço é de, vamos confirmar aqui em decoração, 50 a cerquinha e 30 o postinho aí de finalização. Pode colocar aí onde você quiser, porque vai ficar show de bola. Pessoal, esse aqui é o peso da Fendit, olha só que legal. Ele possui 1.200 quilos, muito bem modelado, cheio de detalhes, com a rope aqui, né, que é a corda. Várias opções de cores, tá? Olha aí que bonito, preto, amarelo. Você pode usar tanto nos seus Fendits, né, que também nos seus tratores qualquer. Olha só que jeito que fica bonito. Show de bola. Você localiza ele aqui em peso, ele custa 1.200 pila. Está aqui, ó. Deixa eu ver, aqui no finalzinho, aqui, ó. 1.250 quilos, o custo dele é de 1.200. Todas as opções de cores, show de bola isso aqui. Pessoal, olha só esse mod aqui que eu estava precisando na minha fazenda. Tenho certeza que vocês também precisam. Ele chama Lizard Silage Adjustment. Significa o quê? Ajustar, para ajustar o silo, entendeu? Só para você ajustar. Olha que show de bola essa concha aqui, olha só. Diferente da outra lá, você pode movimentar. Ela faz vários tipos de movimento aí, bacana, tá? Diferente da outra. Nossa, eu adorei isso aqui. E com certeza eu vou usar, tá? Olha só que show. Todos os movimentos que ela faz. Deixa eu ver aqui o outro. Espera aí. Vou ver aqui todos os movimentos, ó. Para a direita, para a esquerda. Para cima, para baixo. Mas eu quero saber o seguinte. Se ela desce. Ela não desce, eu acho que é só isso mesmo. É, não dá para mexer mais nada. Mas é muito, muito útil. Principalmente naquele caso nosso, lá que eu preciso amontoar, muito bem amontoado o silo, né? Olha só. Pode fazer qualquer movimento aí. Bacana mesmo. Bacana mesmo. Você vai localizar ela aqui, ó. Você vai precisar de um carregador frontal no trator. E ela vai estar aqui, ó. Carregadores frontais. Está aqui, ó. Silage Adjustment. 3 metros de largura. E o mais legal de tudo, quer dizer, alguma das coisas mais legais é as cores, tá? Eu acho muito importante que os mods tenham todas as opções de cores. Por exemplo, se eu for trabalhar com o Star, eu coloco na cor laranja. Se eu for trabalhar com o Massey, eu coloco na cor do Massey. E é o que eu fiz com o John Deere, colocando, então, o verde da John Deere. Cadê? Aqui. Para combinar com o trator. Olha só que legal. Ficou show de bola. Pessoal, meu fertilizante acabou. Mas não tem problema. Já estou trazendo aqui, ó. 4 galões de 20 litros cada um. Só para a gente finalizar o nosso prantio aqui, ó. Finalizar o prantio, não. Finalizar a nossa fertilização, tá? Olha só que legal. Olha só esse galão aqui. Que fera, galera. Que está disponível aí agora. Deixa eu ver como é que eu vou abastecer. Põe aqui. Aí, ó. Encheu. Show de bola. Já tem 20 litros aqui agora. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. 20 litros. Tá? Se eu pegar mais aqui, ó. Colocar ali perto. Ó. Interessante. Tá. Pode ser que não seja tão útil, né? Ó. Encheu. Encheu. Olha, 80 litros. Mas se você quer divertir aí, puxar no galão, pode usar ele. Vem aqui, ó. Em sacos grandes. Tá aqui, ó. 20 litros de fertilizante. 20 litros de herbicida. Bem legal. Bem interessante, tá? O preço dele é de 105 o fertilizante e 125 a herbicida. Eu achei legal. Dá para simular na vida real. Bem legal. Ainda mais se for um campo mais pequeno, né? Onde você precisa ali, sei lá, 5 galões desses e já resolva os seus problemas. Interessante. Ai, meu filho, pediu um hoverboard, né? Então, comprei e estou levando. Tá aqui, ó. Hoverboard. Pesa 30 quilos. Custa 800 dólares. Ou euro, dependendo da sua moeda aí. 20 quilômetros por hora. E é da marca Lizard. Várias opções de cores. Deixa eu ver se dá certo. É capaz que dá certo. E dá mesmo, olha só. Dá certo. Funciona as luzes, tá? Luz alta, luz baixa. Olha aí. Que interessante, galera. Olha. Não sei como que eu usaria, não. Mas... Agora. Seria muito útil se... Desliguei o motor. Se eu conseguisse pegar ele, tá? Ele seria extremamente mais útil. Se eu conseguisse pegar ele. Por quê? Eu pegava ele e tacava na traseira da camionete. Ah, vamos dar uma volta aqui no campo. Montava nele. Dava essa volta no campo. Onde que a camionete não entra. Sabe? Por exemplo, vamos ver como é que ele... Ixi. Aí. Quero ver como que ele reage nessas situações, ó. Não tem a câmera interna. Então, é só a câmera externa. Tá? Estou testando aqui pra ver como que ele age. Em situações onde ele tombaria. Tá vendo? Bateria. Mas, ele seria extremamente muito mais útil se eu pudesse carregar ele. Sei lá. Colocasse na camionete de um jeito fácil. Né? Ah, eu quero andar em tal lugar. Quero ir fazer tal coisa. Eu tiro ele da camionete. Deixo a camionete onde ela tá. E transporto ele. Ele fica aqui em veículos. Vários. E aqui, ó. Lizard. Hoverboard. Ó. Tem ele. É movido a diesel, tá? 100 litros. Tem várias opções de cores. Você pode deixar aí, ó. Na cor que lhe agradar. Tá vendo? Laranja antigo. Esse aqui, ó. Vários. Nitro blue. O pessoal comentou lá que ele é do de volta pro futuro, tá? Eu já não sei. Olha esse ouro aqui. Show de bola. Pessoal, sabe quando você amontoa demais a grama ou seja lá o que for? Olha aí que legal. Pra isso temos esse rolo. Olha só o que ele faz. Baixa ele. Ele vai nivelar esse monte de grama aqui pro trator não enroscar. Vocês sabem que trator enrosca, né? O objetivo dele é esse. Vamos ver se ele tá funcionando. Vamos ver aqui. Deixa eu já pôr o sistema pra encaptando. Ok. Olha só. É. Não tá funcionando como deveria. Tá vendo? Pra ele rolando. Olha lá. Só um pouquinho. É. Não tá funcionando corretamente. Deixa eu ver. Aí. Então tá aí, ó. Um monte que não funciona. E é extremamente inútil. Porque assim, eu não tenho um bom pra fazer esse monte. Porque eu particularmente gosto. Quando eu não tô usando sismos, né? Se bem que já faz tempo que eu sempre uso. Então faz tempo que eu não jogo sem o sismo. Não dá pra ficar fazendo esses monte de grama. Deixando a grama crescer. Cortando, deixando crescer. Pra depois juntar. Mas aí, ó. Tá aí um monte que não funciona. Aparentemente. Posso tá fazendo errado. Ele fica aqui, ó. Em niveladoras. Tá vendo? E aqui está ele. Custa 1.500. Olha só. Pesa 750 quilos. E aparentemente é bem inútil. Já que estamos falando de grama. Olha só esse enleirador aqui. Diferentão. Ligar ele aqui. Baixar. Ligar não, né? Abaixar ele, ó. Tá vendo? Aí vai pegando de um lado e montando no outro. Simplesmente. É isso que ele faz, ó. Deixa eu pegar direitinho. Olha lá. Vai jogando de lado. Depois você pode voltar também, né? Pegando do outro lado. E jogando o mesmo monte ali, ó. O preço dele é de 1.000 a 1.500 contos. Aí, ó. Serve pra isso. Montar aí de um jeito diferente. Acho que é ideal pra tratores mais pequenos, né? Pra vocês verem. Tá vendo? Tem esses dois modelos. Esse aqui de 3 metros e esse aqui de 4 metros. Várias opções de cores, tá? Olha aí. Várias opções de cores. Trabalho a 15 km por hora. Preciso de um trator de 10 cavalos. Até aquele hoverboard puxa, né? Show de bola. Pessoal, olha só esse sistema aqui, ó. Esse rolo aqui na frente. Ele serve pra fertilizar o campo, ó. Então, você planta aí. Planta onde quiser. Com esse rolo aqui na frente, tá? Você liga ele. Abaixa ele. Ele serve aí pra passar um fertilizante, tá? Essa plantadeira aqui, por exemplo, não tem fertilizante, sabe? E olha aqui. Olha, ó. Tô pegando a fertilização, tá vendo? Interessante, ó. Espera um pouquinho que ele vai pegando. 3%. Ele vai aumentando, tá bom? Achei bem interessante. Olha ele aqui. Ele fica aqui em vários. E tá aqui, ó. Precisa de 120 cavalos. 4,4 metros, né? A largura dele. 15 quilômetros por hora. Tem um design padrão. E tem um design com scrapper. Que fica em 2 mil a mais, tá vendo? Adiciona aqui esse negócio aqui que chama scrapper. Que eu acho que... Não sei porque que serve, não. E custa aí na casa dos 11 mil, tá? De 9 a 11 mil. Interessante. Pessoal, deem só uma olhada nesse subsolador Valentin Reaper 4.500 aqui. Olha só que show de bola. Olha aí que fera. Bonita esse aqui, hein? 4,5 metros. Algumas opções de cores. Olha só esse vermelho. Esse verde aqui é feio. Esse aqui é bonito. E esse vermelho é lindão. Mas sabe o que é mais legal desse Valentin Reaper? É isso aqui, ó. Olha só. Que show de bola. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Permitir criação de campos. Tá? Ó. Fantástico. Pode usar ele aí em vez do arado. Isso ajuda muito por ele ser reto, né? Isso aí, ó. Que aí o campo sai retinho. E outra coisa é isso aqui, ó. Olha só ele guardando. Olha que fera. Ele fica pequenininho pra transportar. Deixa eu ver aqui. E claro, pode usar assim também, ó. Ó. Olha aí. Pequeno. Tá vendo? Ou pra transportar. Eu achei esse subsolador simplesmente incrível. Tá? Fantástico. O preço dele é de 15 mil. Ele precisa aí de apenas 90 cavalos pra ser puxado, né? Olha que fera. Trabalha 12 km por hora. 4,5 metros de largura. Show, 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 show esse aqui. E já que a gente tá aqui, olha só o que eu tenho aqui na frente. Esse peso da North Mud Company. E se é da North Mud Company, vocês sabem que é bom, né? Vamos ligar ele aqui. Olha aí. Com geral flex, tá? Olha só que fera. Tem também as iluminação. Olha aí. Olha a iluminação dele. Posso erguer? Tá? Olha aí que legal. Extremamente bugado. Não sei por que que tá assim. Foi só eu falar que é bom. Ah, entendi. Acabei de entender. É pra isso aqui, galera. Ah, que fera. Não tá bugado, tá? Esse aqui é pra você fazer isso, ó. Deixa eu ajustar aqui. Colocar no seu trator. Aqui, ó. Tá vendo? Você põe... Você mesmo põe no seu trator. Olha aí meu trator, o jeito que ficou. Ajusta bonitinho em questão da iluminação. Pega iluminação extra. Agora que eu entendi aqui que eu vi a foto. Fantástico. Fantástico. Olha que legal, galera. Olha só que show de bola. Fala a verdade. Iluminação. Giral flex extras. Serve pra qualquer trator, né? Porque além de colocar o peso. Coloca isso aqui em cima. Olha. Que legal, cara. Sem física, né? Que você pode pôr bonitinho. Independente do modelo do trator. Achei isso simplesmente fantástico. Pode colocar em outros lugares, né? O trator é seu. Olha aí. Olha que fera isso. Você encontra ele aqui, ó. Vem aqui em ferramentas. Pesos. Olha ele aqui. Warning Weight. Eu achei que era grudado nele. Mas é só junto. Então é pra você encaixar isso em cima do seu trator, né? Então vem o peso. Temos aqui as opções de cores do peso. Temos aqui o design, tá? Desse sistema, ó. Você pode pôr sem o Beacom, né? Sem o Giral flex. Ou com o Giral flex. Vamos ver como é que fica. Olha só como é que fica. Ó. Pode deixar aqui no peso. Pode colocar isso aqui. Virar ele. Colocar em outros lugares, né? Ó. Vou colocar aqui na frente do trator. Deixa eu desligar pra ficar mais fácil. Ó. Ajusta. Engatou aqui. Pronto. Olha aí. Olha aí que fera, cara. Eu adorei isso. Você pode colocar simplesmente lá na carreta. Onde você quiser. Onde você precisar aí de um sinal de alerta, né? De um Giral flex. Ó. Ajusta pra ficar bonitinho. Pode inclinar. Fazer um tanto de coisa que fica legal. Achei bem interessante esse peso. O peso em si, né? É de 1500 quilos. Tá? E o preço de 1800. Ó. Mode bacana. North Mode Company. Chegando aqui pra pegar meus animais. Com meu Giral flexzão top. Com essa carretinha aqui também. Tem um Giral flex top. Olha só. Já vou abrir aqui pros animais poderem entrar. Olha só que fera, galera. Aí, ó. Abriu aqui. Pode colocar aí, ó. O que você for colocar. Um porco. Opa. Ovelha não. Porco, porco. Aí, aí. Põe isso tudo. Olha aí que bonitinho. Cabe aí os porquinhos. Fechou. E já pode transportar, galera. Vamos ver ela aqui. Ela fica aqui em ferramentas. Transporte de animais. E tá aqui, ó. Quatro vacas. Sete porcos. Oito ovelhas. Seis cavalos. Ela também transporta até 63 galinhas. Desde que o mapa seja compatível, tá? O mapa tem que ser configurado. E tem que ter um negócio que se chama GTX. Se o mapa for compatível. Ela também pode transportar galinhas. O que é show de bola. Temos aqui opções padrão. Ou com o Giral flex. Marcas das rodas. Lizard. Mitas. E o preço dela aí tá na casa dos 9 mil. Tá bom? Show de bola. Pessoal, olha só que legal aqui, ó. Pra quem gosta de mexer com madeira. Implementos aqui. Carreta. Com o Mookie, né? Da Fligiel. Temos aqui com várias opções de rodas, ó. Mentira. Várias opções de cores. Aí. Várias opções de cores. Design. Cor da roda. A roda é Lizard e Nokian. Configurações de rodas normais e Lekanga. Temos aqui também, ó. O adesivo aqui atrás, né? No paralama. Ó. Nada. Sinais. Essa marca aí que eu não sei. Fique em casa. Long support. Wood, tá? Suporte a madeiras longas. E tem, na verdade, duas versões, né? Que vem com ele. Essa versão que você não entra dentro. Você controla direto do caminhão. E tem... Opa. E tem também essa versão aqui. Que você entra aqui dentro. Tá vendo? Aí você entra dentro da cabine. Show de bola. O preço aí tá na casa dos 28 mil. Dependendo da personalização que você fizer. Pessoal, o novo New Holland TS aqui para os consoles aí. Todas as plataformas, né? De 80 até 125 cavalos. No 4x2, igual tá aqui. Ou no 4x4. Janelas escuras ou claras, né? Os vidros aqui. Olha só que fera. Não tá tão caprichado assim. O trator em si tá bacana. Deixa eu desligar aqui. O trator em si tá muito bacana. Só que como vocês podem ver o motor, ó. É apenas uma fotinha. Não foi modelado igual os outros tratores, tá? O interior está tudo ok. 100%. Vamos ver ele aqui nas opções. Vem aqui em trator pequeno. Olha aqui. TS Series. Tá? Com para-choque. Ó. Com para-lama, né? Ou não. Com para-lama. Apenas atrás. Ou na frente. Ok? Temos aqui, ó. As janelas. Claras. Ou com o sufilme, né? Olha aí. Galera que curte. Eu sei que tem uma galerinha que curte sufilme. Configuração do motor. TS90. Ó. TS90. TS90 Fiat Agri. O pessoal de Portugal que ama, né? O TS100. O TS100 Fiat Agri. TS110. TS110 Fiat Agri. TS115 Turbo, tá? Turbo Fiat Agri. E voltamos ao padrão aqui. O que muda aqui, ó. A versão Turbo, por exemplo. O escapamento fica aqui do lado esquerdo. A versão normal fica aqui na frente. Temos também aqui a opção de comprar para a carregadeira, tá? Olha só. Você pode colocar um front loader aqui. E pode mudar também as rodas para o 4x2 com peso atrás. 4x2 com a roda traseira larga. Com a roda larga e peso atrás. Rodas duplas, né? Flipadão. Rodas Nokia, sabe? Essa aqui precisa andar no asfalto. E no 4x4. Olha aqui que legal. No 4x4 padrão, com peso em roda. Aí vai todo o processo novamente. Além dos pneus estreitos. Né? Olha aí. Dá para deixar ele bonitão. E o som é a mesma coisa da versão Turbo ou sem Turbo, tá? E essa aqui é a versão 4x4. Show de bola, hein? Você que assistiu até aqui, comenta aí embaixo o seguinte. Comenta aí. Ainda bem que eu assisti até o fim do vídeo. Comenta isso aí. Porque o pessoal que não assistiu até o final do vídeo vai ficar sem entender. Vai falar, uai. O que será que eu perdi, né? Pessoal, olha só. Essa grade rotativa aqui também da Valentini, né? Que saiu hoje. Saiu já um rod da Valentini. Passou agora pouco. E essa grade aqui de 35 mil. O preço dela, né? Precisa de um trator de 170 até 300 cavalos. 9 km por hora. E 4,7 metros de largura, tá? Então, temos aqui, ó. Para 170 cavalos. Deixa eu ver aqui. Então, aqui não fala. Na descrição fala que é de 130 até 300 cavalos. Mas o que ela pede aí é 170 cavalos. Ok? 170 cavalos. Três opções de cores. Vermelho antigo. Verde antigo. E verde novo. Esse vermelho aqui eu achei muito bonito esse tom, cara. Esse tom de vermelho eu achei bem bonito. Temos aqui o design com esses rolos, né? Com esse aqui, ó. Com o dente um pouquinho maior. Esse aqui que é tipo só... É só uns pino, né? E de volta para aqui. Show de bola, pessoal. Esse foi o FS Mods de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Outro atorzinho aí para a fazenda, ó. Fala a verdade. Show de bola. Ó. Vejo vocês na próxima. Fui. Deixa o like. Tchau. Vê ae. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL